E aí, meio beleza? Aqui quem tá falando é o Antônio. Nesse vídeo pra vocês eu vou trazer o que teve de novo nessa atualização surpresa do jailbreak, quer dizer, disco break de 1º de abril, ainda da mentira. E hoje eu vou mostrar tudo o que teve de novo pra vocês, todos os easter eggs e um código novo que adicionaram. Primeira coisa, essa coisa aqui em cima, né, agora o mapa todo tá assim. Olha como vocês podem ver. As árvores tão cromadas. Isso vocês já sabem, né? Porque eu queria mostrar isso. Ai meu Deus. Mas tudo tá cromado quase. A mototron tá trollada, tá trollada não, tá cromada agora também. E eu vou mostrar tudo de novo, tudo que teve de novinho. Enquanto eu vou farmando também porque eu tô precisando, né, dizendo, não tô precisando, mas... Eu farmo 200 mil todo dia. Se você quer ter o mesmo dinheiro que eu, farmo 200 mil todo dia. Vou pegar o carro lá e vou mostrar tudo o que eu achei de novo nessa atualização. Como o meu... O céu tá novo, né? Agora tá todo louco. Eu acho que depois dessa atualização... Dessa atualização, entre aspas, vai ser a atualização dos aliens. Porque eu não acreditaria que o Asimo estaria botando um disco totalmente louco, assim, no meio do mapa, com o mapa todo louco, assim. Eu não faria isso. Eu não faria. Olha, vou mostrar lá pra vocês no meio do mapa. Vou mostrar as coisas que eu tenho na minha mente. Eu acho que tem de novo. Eu acho que o... O passagem de airtrain mudou de cara. Agora virou o meu irmão. Ai, tá lagando até um pouco. Por que tá lagando, cara? Se eu nem tô em manual. Agora deixa eu botar manual 2. Para você. Manual 4. Agora tem esse disco gigantesco com o portal ali em cima. No meio do mapa, que tá fazendo tudo isso. É... Eu vou... Eu vou esperar também ter um passagem de trem. Pra eu mostrar pra vocês como é que tá o passagem de trem. O trem do FBI. E... Acho que é só isso. Não, nunca vai ser só isso. Tá louco? Mudaram tudo as cores. Pelo menos, pelo visto. Eu acho que só foi aqui. Ah, vou mostrar a Mottron. Mostrar umas coisas. Ah, mostrar os... O posto e a Dona. Também mudou, galera. Se vocês querem ver. Também mudaram eles. Eu vou mostrar aqui. Pegar um... Não. Eu passei de um carro rápido. Foi burro. Ai, meu Deus. Vamos ter que ser... Se vocês assistem meu canal, Não tem que se acostumar com a minha burrice aqui no jailbreak. Porque eu esqueço de tudo. Não tem Alzheimer, tá? Nada mudou. O mapa mudou todo. É... Eu vou lá mostrar a Dona e também a moto de um milhão. Como é que ficou. Você, se você comprar algum carro cromado, ou botar uma com a cromada em algum carro. Qualquer um. Olha, como é que vai ficar. Ficou bonitinho. Isso foi a única coisa que eu gostei dessa atualização. Olha. Ficou bem legalzinho. Depois eu vou mostrar o mais segredo. Se eu ainda não mostrar todos. Cargo o trem. Vou ter que esperar até a próxima vez. Olha aqui como é que o Badminton, o Asim, o Batsy, se tá. Meu Deus. Ele tá com esse cabelo aí. Sei lá o que. O mais caro do Roblox. Mais esquisito. O Badminton também, tá. Eu vou mostrar pra vocês. Agora que eu tô com uma macotron. Agora eu vou mostrar. Se eu encontrar algo de novo, eu também mostro. Aqui. No próprio vídeo mesmo. Mudou. Quase tudo no mapa mudou de cor. Resumo. Só isso e alguns segredos. Quer dizer, segredos não. Coisas que mudaram. Rapidas no mapa, sabe. Tipo isso. Não é muito um segredo, segredo. Mas eu vou mexendo tudo. O Badminton, o Asim também ficou assim. Antes era o Batsy. Ficou assim. Quase tudo ficou assim. Esse é um resumo aqui do exposto do posto indício. Foi uma das coisas que mudaram. Agora. Vou ter que esperar um passageiro trem. Se não for de primeira. Eu vou ter que esperar até a próxima vez que ter algum carro. Algum trem. Que é depois de eu roubar o banco. Enquanto eu estiver roubando o banco. Vai abrir. Não. Eu preciso roubar isso. Eu preciso roubar. Senão não vai expanar na próxima vez alguma coisa. Aí. Corre. 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 Por favor. Não quero perder. Nossa. Está bem aqui, cara. Também mudou umas coisinhas ali. A água mudou. Está super bonitinho. Deixa eu pelo menos entrar ali no trem. Open door. Tem que ser rápido, cara. Rápido. Vai logo. Ufa. Ufa. A lua também mudou agora. Agora eu vou. Vou esperar até o banco abrir. Aí quando o banco abrir. Eu vou. Entrar nele. E aí vai expanar o carro no trem. Ou passagem. Vamos ver. Como está de noite. Au. Não. 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 Ai, velho. Vou ter que virar rápido. Prisione. Escapar logo. Por que? A TV. Por que? Por que? Por que? Escapar o mais rápido possível. Bank. Jail Open. Vamos entrar no banco. Eu vou também roubar eles. Porque eu estou precisando de muita. Principalmente. Passos de atrens. Se expanar. Vou mostrar. Foi a coisa que eu mais gostei. Foi a história que eu mais gostei. Se eu esquecer de um. Vou deixar nos comentários aí. Se estiver vendo o vídeo até aqui. Eu vou deixar nos comentários. Aí vocês deixam aí nos comentários. E ver o que eu esqueci. Se eu esqueci algo. Se eu esqueci algo. É. Eu vou mostrar agora. Quando eu espanar o passagem treino. Depois de entrar no banco. Com certeza eu vou espanar ainda agora. Já já. É. Eu vou entrar no banco. Bleachar dentro do banco. Abrir a tela. Eu já ensinei o bug. Como eu faço para entrar dentro das coisas sem card. E servidor vivo. Para farmar rápido. Está no vídeo aí. Está um dos vídeos antigos aí. Aí vocês podem saber. Como sabem. É Presidente ou Volte. Então nem vou conseguir roubar. Eu acho. Vou morrer. Então. Deixa eu ver. É Presidente ou Volte. É Presidente ou Volte. Não. Não. Passos de trem. Aê. Valeu Padma. Valeu. Valeu. Valeu criadores do jailbreak. Por fazer isso comigo. Então já estou ouvindo. Vocês também estão ouvindo. Vocês vão ver agora. Como é que ficou. Passos de trem. É engraçado para caramba. Olha. Meu Deus. É um Thomas e seus amigos. Deixa eu mostrar. Au. Au. Olha. Quando meu irmão chegar da escola e ver o vídeo que eu postei. Ele vai gostar. Meu Deus. Vou aproveitar e roubar. Porque não é. Não é. Não é. É importante ir ao bar. Opa. Brought a glass. Está lagando. Aí não tá mais, eu acho 2.800 Vou gravar um vídeo Vou postar o vídeo, já tá pronto Eu já dei o upload do vídeo Pra hoje O do vídeo que eu ia postar De prender no streamer Vocês vão ver aí, já devem ter postado Porque eu não sou burro Eu vou gravar esse e postar o prender no streamer Que você já com certeza deve ter visto Porque eu vou postar O prender no streamer antes desse aqui Que eu tô gravando Eu vou mostrar o código Só mostrei os easter eggs Faltou código Vou mostrar O código Eu vou só mostrar quando chegar lá Mais rápido Tem código aqui? Por perto Acho que não É Não vale a pena Comprar o Batman Quer dizer Se você quiser gerar o jogo Sim Mas Sabe Não vale a pena Pra comprar assim mesmo Ah mano Que lag horrível Porque Depois de um tempo Que aconteceu esse lag Consegui um notebook Depois de um tempo Aconteceu esse lag horrível Nossa Agora que eu vi Que esse Ele deixa pouco rastro no chão Quando aperta shift Pra derrapar Nossa Não vou me acostumar nunca com esse mapa Vai Ainda não sei se tem coisa nova ali não Mas eu acho que no museu Não tem nada de novo não Só mudaram umas coisinhas aí Deixa nos comentários também se eu esqueci alguma coisa De easter eggs Essas coisas assim dessa atualização rápida Agora eu vou mostrar o código O código Onde é que tem o código Onde é que tem o lugar pra código A prisão E aqui Acho que não Aqui não Acho que não Mudou nada ali Eu queria que mudasse Algo Tomara que essa Que não seja a atualização dos aliens Eu não gostei Minha minha opinião Eu não gostei Ah esqueci do banco No banco também tem Aqui no piece Bom pra que trancar Banco tem Vou entrar aqui rapidito Eu já botei o código Porque eu tinha testado a atualização antes Enter code Aí quando você vir aqui Você tem que escrever disco Redeem Pronto É esse o código Aí você vai estar ganhando Sete mil Deixa eu ver se é esse código Jogos Jailbreak Vai logo Internet bosta Jailbreak Sério isso Ok O código É disco Mesmo que eu botei Tá certo Meu código Tá certo Esse foi esse código Eu acho que esse foi o vídeo também Espero que vocês tenham gostado Se eu esqueci de alguma coisa Deixem aí nos comentários E também Se eu lembrar que eu esqueci alguma coisa Eu vou também deixar nos comentários Dá like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Com os outros Se eles gostarem Se você gostar do conteúdo Os jogadores de jailbreak Também compartilha Valeu Falou e falo Tchau Tchau